Olá, bem-vindos à dica Vapit Vupit. Eu me chamo Isabel Correiro e aqui estou para apresentar a ideia da semana, que eu estou começando com Páscoa. Essa dica aqui é como colocar no bastidor, ok? Então, primeiro assim, o risco original veio da internet, eu modifiquei, fiz alguns detalhes transferentes, depois de fazer conforme eu quis, porque cada mudança eu ia fazendo no papel transparente, no final ficou como eu quis, então, xeroquei ele mudado, depois de xeroquei ele ficou aqui, foi xerox, eu pego um pedaço de papel transparente, aqui está, vou mostrar para vocês, olhem aqui, vamos tirar lá, aqui está o nosso papel transparente, ficou aqui, o que é que eu fiz? Eu puxei lá para aqui, certo? Passei a lápis, tudo, depois desse, aqui ó, é o papel, o nome dessa folha é papel cristal, pode ser usado esse tipo de folha ou aquele papel manteiga que se usa na cozinha ou mesmo plástico ou mesmo, enfim, pode ser, tá? Para fazer o passo a passo correto, ok? Trabalhei nisso. Daí, qual é o seguinte passo? Vamos tirar aqui, vamos pegar o nosso pano, já está preparado, olhem aqui, vamos colocar lá para cima, nosso pano está aqui, ó, eu optei por uma barra toda branca, vou mostrar para vocês, aqui está, eu optei por uma barra branca, porque eu ainda não sei bem como que eu vou bordar, eu acho que vou fazer em tons mais suave. Daí, o que é que eu faço? Ah, bem lembrado, antes disso, voltando, voltando, antes do pano, eu pego um pedaço de entretela, esse aqui eu vou fazer em cima da entretela, também eu poderia riscar direto lá no pano, tá? Mas não, o que é que eu faço? Peguei um pedaço de entretela, peguei esse aqui já riscado, vamos dizer que não tem nada embaixo, coloco alfineto e risco, risco com a ajuda que eu coloco o papel carbono, coloco entre aqui o papel carbono e vou riscando, tá? Agora, aqui eu já risquei com caneta, esses detalhes, quem quer riscar, risca, se não quiser, pode fazer a olho ou mudar, então, ele está todo riscado no pano, então, vamos lá agora no pano, voltando, a entretela está arriscada, pegamos o nosso pano, aqui ó, pano de louça, ou toalha de, ou trilho de mesa, enfim, qualquer peça que vocês podem colocar, tá? Ó, aqui, pode colocar em toalhinha quadrada, em puxa saco, com capa de bombona, olha aqui ó, então, aqui está a nossa barra, centralizei, coloquei, já medi, aqui mais ou menos 3 centímetros, já medi, coloco, ó, coloco aqui, vamos subir um pouquinho para vocês verem, coloquei, certinho, então, daí diria assim, ah, já vou colocar o bastidor direto? Não, não, não coloca, o que é que vocês vão fazer? Vamos alfinetar, alfinetar para não ter o perigo de escorregar, colocamos um alfinete aqui pertinho, e o outro alfinete para cá, por quê? Se eu deixo um alfinete só, quando eu coloco no bastidor, pode acontecer isso aqui, ó, bambear, daí não vai ficar, o que é que vai acontecer? Vai ficar torto, o desenho vai ficar penso, então, arrumo novamente e coloco aqui, ó, por quê? Um lá e um cá não tem perigo de desestabilizar, organizadinho, o bastidor, lembrando, a parte que tem tarraxa vai para baixo, certo? Ó, então, vamos colocando aqui, ó, eu vou centralizar, onde que primeiro eu quero fazer que eu comece pela parte de baixo, então, vou começar por esses ovos e o corpinho, então, pego aqui, ó, porém, se o bastidor tiver frouxo, a gente abre um pouquinho, ó, abre um pouquinho ele, ó, vou fechar um pouquinho, que eu abri demais, coloco aqui, vamos colocar o bastidor, lembrando sempre, tem que deixar distância para não bater a agulha na borda ali, aqui, ele está atrapalhando esse alfinete, então, o que é que eu faço? Tiro, coloco mais aqui, ó, certo? Ó, bloqueei, está esticadinho, arrumadinho, agora, ó, com as duas mãos, olha aqui, ó, viu? Ó, vou nivelando, certo? Ó, normalmente, aqui, já percebo que está bem certinho, viro, eu tenho que estar, ela bem nivelada aqui, ó, rente com o pano, certo? Não, eu sei que eu não preciso puxar, porque ela já está bem esticadinha, então, é isso daqui, agora, poderiam me perguntar assim, ó, e sim, em uma vez, tu não coloca entretela também, neste aqui, ou entretela, ou TNT, ou enfim, neste aqui, não preciso, sabe por quê? Porque é um pano com uma trama bem fechada, então, não preciso colocar nada embaixo, porém, quando não for esse o caso, pode-se utilizar a mesma entretela que usou em cima, ó, agora, o que é que eu vou fazer? tirar os alfinetes, aí está, certo? Um beijo, tchau, tchau, e fiquem com Deus, e até!